Nossa conversa é sobre suicídio. Setembro, Setembro Amarelo, um mês onde a saúde mental no Brasil, os psicólogos profissionais da saúde emocional, debatem esse tema. Uma tentativa de esclarecer a população sobre o suicídio. Nós temos um suicídio a cada 40 segundos no mundo. É incrível, né? Imagina, conte, de 1 a 40, você terá um suicídio. É muita coisa. E no Brasil, ele é um suicídio a cada 45 segundos. Imagine, conte até 45 e você tem uma pessoa suicidando. A causa de morte entre os jovens no suicídio, pelo suicídio, aumentou em 24% no Brasil. Então, nós vamos observar que o suicídio tem afetado muito a juventude. Os aspectos disso vamos estar buscando. Sociólogos, antropólogos, pessoas da área das políticas sociais, políticas públicas. Estamos tentando achar os motivos pelo qual afeta tanto a juventude no Brasil e no mundo. Então, esses dados são assustadores. E é por esse motivo que nós temos que parar um pouco do nosso tempo para pensarmos esse tema, para pensarmos o suicídio. Para você ter uma ideia, no Brasil, você tem várias cidades e em cada cidade você vai ter um local onde as pessoas se suicidam. Mesmo em cidades do interior, que você não tem lugares assim que propicia esse ato suicida, você vai encontrar formas de suicídio. Na verdade, o suicídio, ele é antigo. Ele faz parte da humanidade. Eu, particularmente, entendo, na minha experiência como psicólogo, que nós não vamos conseguir diminuir o índice do suicídio, porque o suicídio depende da situação, da sociedade, do contexto sociocultural em que as pessoas estão inseridas, de questões políticas, de questões econômicas, de questões de perspectivas de trabalho e também de sentido de vida. Então, vai ter momentos que em uma determinada região do planeta vai haver um índice maior de suicídio e vai ter lugares que vai haver menos índice de suicídio. As campanhas de prevenção ao suicídio, eu, particularmente, entendo que não são tão eficazes, porque se enfoca muito na questão do suicídio. Então, é verdade que eu começo a falar do tema sobre o suicídio. Assim como Durkheim, um sociólogo famoso, conhecido no mundo todo, um grande estudioso, ele lançou um livro há mais de 100 anos com o título Suicídio. E esse livro, eu lendo ele recentemente, relendo, é um livro que está muito atual. Então, se há 100 anos atrás, Emily Durkheim já falava sobre esse tema com tanta propriedade, e hoje, lendo o livro de 100 anos atrás, de mais de 100 anos atrás, você identifica que parece que o tema, a temática não saiu do lugar, então é sinal de que esse tema suicídio, ele é recorrente, ele é permanente, enquanto houver pessoas e humanidade, haverá suicídio. Agora, a vantagem hoje que nós temos com as ciências humanas, com as pesquisas sociais, com a psicologia muito bem desenvolvida, a psiquiatria, a neurociência, e tudo que a gente tem como recurso de pesquisa, é que já conseguimos identificar a principal causa do suicídio. Porque o Durkheim, nesse livro dele, o suicídio, ele vai falar exatamente sobre isso, que não dá para se saber o motivo pelo qual uma pessoa veio a se suicidar. Por quê? Porque a pessoa está morta, você não tem como entrevistar aquele que morreu. Porém, através de pesquisas, de leituras, assim, dos dados que as famílias dos suicidas narram, das pesquisas que são feitas, já se concluem que 80% das pessoas que cometem o suicídio estavam em depressão. Então, a depressão é o carro-chefe que leva as pessoas ao suicídio. Eu atendo há 30 anos e sempre tive pacientes com impulso suicida, com desejo suicida. Ou o que a gente fala de paciente suicida, é aquele que, eu brinco que é uma bomba relógio, você está atendendo, fazendo tratamento, e você não sabe se na próxima sessão a pessoa estará viva. Por quê? Porque quando bate aquele sentimento depressivo forte, que a pessoa, ela rompe com a realidade, ela entra num estado de... ela dissinde, ela rompe com a realidade, ela entra no que a gente chama, entre aspas, de surto. Ela tem uma crise emocional e ali ela tem essa impulsividade para se autodestruir e eliminar a própria vida. Então, ela procura imediatamente um lugar mais fácil para cometer o suicídio. Eu nunca tive um paciente em atendimento com esse desejo de suicida que veio a óbito. Porque, particularmente, eu desenvolvi uma forma de atender o suicida, um paciente que tem uma impulsão suicida, acolhendo ele, entendendo que qualquer fala que ele diz sobre suicídio é uma fala real. Então, aquele olhar, aquela escuta, mas de cuidado mesmo. É diferente eu atender um paciente que tem uma neurose ou que faz uma análise apenas para se autoconhecer, de um paciente que tem depressão e, principalmente, quando esse paciente tem um impulso suicida, um desejo suicida. Esse tipo de paciente a gente tem que atender para além do contexto clínico, para além do equipamento de saúde, para além do posto de saúde. Tem que haver um cuidado, um olhar diferenciado sobre essa pessoa. E, nesse sentido, que eu digo assim, eu nunca tive um paciente em tratamento que veio a óbito, que veio ao suicídio, propriamente dito. Exatamente porque eu sei que a pessoa está procurando ajuda, eu sei que ela não quer o suicídio e sei que o desejo dela de se suicidar é um desejo momentâneo. É um desejo assim que a pessoa, ela foge da condição de fazer a escolha por ela mesma. É uma pulsão até inconsciente. Então, nesse sentido, eu dou um toque assim para as famílias, para os profissionais que trabalham com pacientes depressivos e que têm essa condução suicida, para que olhe os olhos das pessoas que estão ao seu redor, para que veja a dor e o sofrimento pela qual a pessoa está passando. Não desconsiderem, não desconsiderem. Até um adolescente no seu quarto, quando ele faz auto-fragelo, quando ele se corta, que muitos pais viram e falam assim, isso é frescura, isso é para chamar atenção. Alguns da psicanálise vão dizer, isso é movimento histérico. Que seja, mas é um sintoma. É uma solicitação de socorro. A pessoa, quando ela chega neste nível, ela está querendo dizer, olhem para mim. E muitas casas, muitos jovens, e muitas pessoas também idosas, e muitas pessoas que às vezes estão desempregadas, que às vezes estão passando por uma crise amorosa, que estão dentro de casa, ao redor delas, as pessoas que convivem com elas, às vezes no dia a dia, na correria do dia a dia, não observam o sofrimento daquela pessoa. Então, o primeiro passo é identificar o sofrimento que o outro está tendo. Identificar como que este outro está pensando a vida. Ah, eu tenho lá um parente, meu esposo não sai do quarto, minha esposa fica na cama o dia todo e não tem coragem de levantar. Arrompa a porta do quarto, se a porta estiver fechada. Sabe? Não fique quieto, não fique calado. Por mais que incomode a pessoa que esteja em sofrimento, esta aproximação pode ser o início da salvação desta pessoa. Primeiro, porque aí ela vai ser impulsionada, ela vai ser direcionada a fazer um tratamento da depressão, daquele quadro que está conduzindo ela, possivelmente, a um suicídio. Nesta terceira ponte, no ano de 2017, 61 pessoas cometeram o suicídio. Como eu estava falando, este ponto na cidade é um ícone de atração, que as pessoas veem de alguma forma e conseguem se jogar da ponte. Tanto que o tráfego de carro, o trânsito tem que ser fechado, a ponte é fechada, porque quando eles tentavam intermediar a negociação para que a pessoa que estivesse na ponte para se jogar, não se jogasse, intervenção de profissionais de saúde, de bombeiros, carros passavam ao lado e ficavam gritando, pessoas ficavam dizendo, se joga, se joga, né? Então, você vê que a própria população tem, assim, um mecanismo também de estimulação à morte, a desgraça alheia. Nós estamos vivendo exatamente este contexto no Brasil. Autoridades públicas que têm cargos importantes, estimulando o ódio, o ataque. Nós temos aí a questão do armamento, da questão da liberação das armas. Nós estamos vivendo num contexto extremamente perigoso, extremamente de estímulo à destruição alheia. E, para você ter uma ideia, então, uma pessoa que está cometendo um ato suicida ou tentando suicidar-se aqui na terceira ponte, ela está exatamente correndo o risco de outros estimularem a este ato. No ano de 2018, 48 pessoas se jogaram desta ponte. Assim como aqui em Vitória nós temos a terceira ponte, na sua cidade tem algum local que as pessoas tendem a se jogar num momento de crise. Eu morei numa cidade de Piraju, no interior do estado de São Paulo, ali perto do Paraná, perto de Londrina, uma cidade cortada por um rio caldolento, um rio com uma correnteza muito forte. E o índice de suicídio na cidade, na época, isso foi em 1992, na cidade de Piraju, o índice de suicídio daquela cidade de quase 30 mil habitantes chegava comparado com o índice de suicídio do Japão, que era de 9 suicídios a 100 mil habitantes. Hoje nós já temos índices que se aproximam de 15 suicídios por cada 100 mil habitantes em algumas regiões do Brasil. Aqui no Espírito Santo, o índice chega dessa proporção entre 10 a 12 suicídios por cada 100 mil habitantes, que é um índice alto. Mas como eu estou dizendo, tudo isto não vai diminuir se nós não atacarmos o motivo pelo qual as pessoas chegam ao suicídio. 80% das estatísticas provam que é por conta da depressão. Nesse sentido, é pela depressão que nós vamos conseguir cuidar da depressão e evitar que mais pessoas cheguem ao suicídio. Para isso, a gente tem que começar a trabalhar meios de prevenção à depressão. Uma das melhores formas de fazer prevenção à depressão é recuperar o sentido da vida pessoal, o sentido da vida daquele que está convivendo ao meu lado e resgatar o valor à vida e motivos para se viver. Nós temos lugares maravilhosos, nós temos um planeta maravilhoso, nós temos uma humanidade maravilhosa. Hoje a tecnologia nos coloca aqui diante deste momento até para fazer esse vídeo, youtuber, whatsapp, celulares. A tecnologia da informação está aí. São crescimentos que a humanidade construiu, avanços que nós chegamos, para que a gente possa degustar isso de uma forma prazerosa. Então resgatar o prazer em viver é o caminho para a gente eliminar a mecanismo de depressão. Lembrando que se ao seu redor tem pessoas que estão em depressão, vá ao encontro desta pessoa. Provoque para que esta pessoa revele os motivos pela qual ela está triste, ela está se deprimindo. Insista em uma ajuda médica, procure uma avaliação psiquiátrica, procure um tratamento psicológico. Eu quero ressaltar que tratamento de depressão apenas na base de medicação não vai levar a lugar algum. Todo tratamento de depressão associado com medicação precisa ter um suporte paralelo de psicoterapia continuada, de trabalhos de envolver as pessoas em grupos, a arte-terapia, o desenvolvimento de projetos, de estar junto com a pessoa. Porque o remédio, gente, o remédio que o psiquiatra precisa passar, o remédio não pensa. Ele apenas equilibra a química do cérebro que está em defasagem por conta do estágio depressivo. Então, ao equilibrar a química do cérebro, a pessoa precisa se encontrar com ela mesma e saber os motivos e as causas que levaram ela a entrar no estado de depressão. Por isso que na sua casa, ao seu redor, no seu trabalho, na sua comunidade, na igreja que você participa, se houver pessoas que têm comentado que têm o desejo de suicida, ou alguma família dizendo que tal jovem, tal pessoa, tentou, ameaçou o suicídio. E quando você vir, ver pessoas dizendo que foi frescura, que isso é apenas para chamar atenção, não entre nessa conversa. Entre na conversa de quem está dizendo que deseja se suicidar, porque ali tem um chamamento de socorro. E, para terminar, nós temos que lembrar que o Brasil tem um programa e também esse programa é mundial, que é o Centro de Valorização à Vida, CVV. Através do telefone 188-188, você pode acionar o CVV quando você estiver numa estrutura de perda de ânimo, depressivo, fechado, no sufoco, desejando falar algo para alguém. Então, você tem hoje um telefone que é no Brasil todo. De qualquer parte do Brasil que você ligar para o 188, você terá alguém te escutando. Alguém que vai estar te escutando gratuitamente, voluntariamente, para que você possa começar a se abrir e dar um passo para fugir da sua depressão, para tratar a sua depressão e não chegar a cometer um suicídio. Então, lembra disso, que ao redor de você tem pessoas que precisam ser acionadas para que acesse o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. São pessoas voluntárias que fazem esse trabalho e pessoas treinadas para ouvir sem nenhum interesse comercial ou lucrativo. Esse tema, então, nós trouxemos para conversar no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, mas eu sei que você pode estar vendo esse vídeo em outubro, novembro, dezembro, qualquer dia, qualquer horário, em qualquer parte do mundo você pode estar vendo esse vídeo, porém, saiba que é um tema universal e que precisamos cada vez mais falar principalmente sobre a depressão e cuidar daqueles que estão em processo de depressão. Este tema que acabamos de conversar com certeza tem que expandir temos que continuar conversando sobre isso em casa, no ambiente de trabalho, nas escolas. Agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo que a gente possa conversar sobre outros temas. Um abraço! e um abraço! Obrigado.